Olá! Raquel Silva, Silva, Silvana, meu Deus, preciso de óculos. Olá! Boa noite! Ei, Ivani, quanto tempo, Ivani! Como vai? Tudo bem? Olá! Daiane, tudo bem, Daiane? Isabela? Quantas pessoas querem aprender português, não é verdade? Ivo Brandão Rocha, em todas as minhas aulas, o meu professor de inglês maralquê maravilhoso. Olá, Luana! Tudo bem, muito bem, obrigada. E você, Ivani? Aliás, chiquíssimo é dizer isso. Vou bem, obrigada. E você, como vai? Minha avó ensinou-me assim. Vou bem, obrigada. E você? Massérrima é com C, não é com S, pelo amor de Deus. Vem de Masser. Por favor, não me decepcione. Vem do latim Masser. Deixe... Arrumarei os meus cabelos. Isso. Mrs. Bob, that's me. Oito mil quatrocentos e sete pessoas. Alguém já está reclamando das pessoas que perguntam sobre os nomes. Nove mil pessoas. Aí, o que acha do meu nome? Eu não consigo enxergar. Preciso de um médico. Olá! A sua pergunta é ambígua. Olá, boa noite, tem mesmo vírgula? É olá, vírgula, boa noite. Olá, boa noite, vírgula. Não dá para entender o que você me pergunta. Da caravana de onde? Vejamos. De onde você veio? De onde você vem? Oi, Pedro Frade, meu ex-aluno. Dei aula para o Pedro quando o Pedro tinha quatorze anos. Mas a gente não pode falar que a voz do Pedro se modificou. Não é, Pedro. A voz continua a mesma. Ele vai me matar. Tudo bem, Pedro? Que saudade. Dez mil pessoas ouviram esse comentário, Pedro. Tudo bem. Porto Velho. Estive aí para palestrar para a UAB. O que acha do nome Cindy é melhor que você não saiba, meu amor, a resposta. É. Oi, de Miami. Tatuí, São Paulo. Você é insuportavelmente linda. Muito obrigada. Eu sei. O casamento te fez muito bem. É verdade. Uberlândia. Oi, Cíntia. Mas Cíntia não tem H. Cíntia não tem H. Montes Claros. Palestrei em Montes Claros no ano passado. Sobral, João Pessoa. Maringá também. Palestrei recentemente. Curitiba. Piri. Quê? Piri. Piri é um Prascaba. Mas antes tem um Piri ali. Goiânia. Amo Pequi. São Luís. Itaúna. Aprovei vários alunos para os vestibulares de Itaúna. Tudo bem? Estão todos aqui porque querem aprender. Querem entender a língua portuguesa. Porque querem ser chiquíssimos. Não é verdade? Onze mil e trezentas pessoas. Onze mil e quatrocentas. Divinópolis. Ainda existe aquela festa da cerveja aí? Foz do Iguaçu. Ah, eu vou a Foz do Iguaçu. Eu tenho uma palestra aí. É na semana que vem? Vem cá. Não. Não? É quatorze de junho. Quatorze de junho. Estarei em Foz do Iguaçu. Tudo bem? Vamos lá. Tocantins. Bolívia. Passo fundo. Agora, diga para mim. Diga para mim. De zero a dez. Como está o seu português? Seja e não seja, por favor. Seja honesto com você. E diga. Diga para mim. Para essas quase doze mil pessoas que aqui estão. Como anda o seu português? De zero a dez. De zero a dez. Que nota você se daria? De zero, cinco, quatro, oito. Luana tem muita autoestima, hein, Luana? Eu acabo com essa autoestima só em dois tempos. Se eu fizer algumas perguntas aqui, você sairá da nota oito e irá para a nota três. Garanto-lhe. Carolina Amorim também se acha oito na língua portuguesa. Duvido. Eliana também está dando a si mesma oito em português. Os meus seguidores têm uma autoestima inenarrável. Não é verdade? A ignorância é uma benção. A Adriana. Olha, a Adriana se dá zero. Se dá zero. Gledson, meu cabeleireiro, acabou de entrar. Gledson, de zero a dez. Quanto você se dá na língua portuguesa? Doze mil e setecentas pessoas. Realmente, eu sou insuportável. Nove e meio. O Ader deu a si. Dois. O Edu se deu dois e disse que está de bom tamanho. Sejando sincero, sejando, ótimo. Temos entre nós um Nelson, ou Nelson Rodrigues, não. Um Guimarães Rosa. Tomal, fico no quatro. Gledson se deu oito. Gledson está com uma autoestima também. Impressionante. Alugo ou aluga-se um apartamento? Ambas as formas estão corretas. Mas eu ainda nem comecei a aula, meu querido. Quatro. Sete, com seu livro, vou para dez. Muito bem. Imagine como eu curso o Fale Direito Brasil. Péssima. Deu seis. Adan. Romualdo só disse K, 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 K. Potássio, 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 potássio. É. Tabela periódica. Eu me lembro disso. Dez. O Pedro se deu. Quando publicará um novo livro? No dia em que a Harper Collins me mandar o contrato. Estou aguardando. Gosto de empregar o gerúndio. Falaremos do gerúndio, então. Com certeza você emprega erroneamente. Não é verdade? Treze vírgula três mil pessoas. Pois então. Podemos começar. Podemos. Gostaria de enterar quatorze mil, pois o número treze não me agrada muito. Mas. Não, ficaremos aqui em treze mil e trezentas pessoas, pelo visto. Fala mais sobre o curso. Falarei. Falarei. Você sabe como é. Como fazemos essas aulas ao vivo. Sempre falamos no fim dos cursos e vendemos para vocês. Ou você não sabe a ordem da aula. Vamos lá. Eu estou tão irônica hoje. Canso de esperar. Ó. Treze vírgula cinco. Faltam quinhentas pessoas. Mande para o amiguinho. Mande. Mande para o amiguinho. Para que cheguemos. Que chique cheguemos. Para que cheguemos a quatorze mil. Mande para o amiguinho. Nem a mim. Treze não. Então, você que não gosta do número treze. Mande para o seu amigo. Para que ele consiga, digamos assim, trabalhar melhor a língua. Não é verdade? É. Ajude o amigo a trabalhar a língua. Treze vírgula seis. Parece que está dando resultado. Que tal? Que tal tentarmos, de fato, chegar ao número quatorze? Quatorze mil pessoas aqui. Olha. Realmente eu sou um fenômeno. Tenho dúvidas sobre a colocação pronominal com locução verbal. Ó. Treze vírgula sete. Viu? Viu? Hilária. Estou tentando. Sida. Vamos lá, Sida. Treze vírgula seis. Baixou agora, hein? Chiquíssima. Chiquíssima tem acento. Para o paroxítona. Treze vírgula sete. Vai. Mande. Mande para o seu amiguinho. Treze vírgula oito. Duzentas pessoas. Para que comecemos. Fenômeno. Eu sou um fenômeno. Você nunca sai do personagem. E quem disse que isto aqui é um personagem, meu amor? Diga para mim. Quem disse? Eu sei é difícil de aceitar. Tanta perfeição. É. Com certeza. Treze vírgula nove. Treze vírgula nove. Com quatorze eu começo. Vamos lá. Vá pegando a água, a caneta, o papel, o marca-texto. Quatorze mil. Quatorze vírgula um. Vamos lá. Isso aqui está parecendo leilão. Quatorze vírgula um. Vamos lá. Hoje você aprenderá a se tornar mais chique, mais elegante, mais atraente. Você não cometerá os erros que os cafonas cometem. É. Não. Não. Chega de cafonice na sua língua. Chega de cafonice. Gente, quatorze vírgula cinco. Será que chegaremos a quinze? Quatorze vírgula seis. Vamos lá. Quatorze mil e quinhentas pessoas. Agora baixou. Quatorze vírgula seis. Quinze. Vai. Quinze. Quatorze vírgula cinco. Quatorze vírgula seis. Meu Deus. Quatorze vírgula sete. É maravilhoso isso. Quantas pessoas querem aprender a língua portuguesa. Você vai deixar de ser cafona hoje. A minha promessa é essa. Deixe de ser cafona. Deixe de ser cafona. Exatamente. Quatorze vírgula sete. Eu quero quinze mil pessoas aqui. Quinze mil pessoas vão deixar de lado hoje a cafonice. Quatorze vírgula oito. Quatorze vírgula oito. Quatorze vírgula sete. Quatorze vírgula sete. Vamos lá. Quem dá mais? Mande para o amigo. Salve o seu amigo da cafonice. Já pegou a água? Já pegou o caderno? Vamos começar? O Ítalo disse que vinte e dois é melhor. Eu concordo, Ítalo. Então mande para todas as pessoas que, como você, que, como eu, acham que vinte e dois é um número melhor do que o número treze. Vá lá. Vá lá. A Naysa, a Naysa com Y, está reclamando. Ela diz que demora. Que demora. A aula é minha. Ô, Naysa, quem resolve isso sou eu, meu amor. É. É. Vamos lá. Está linda. Boa noite. Boa noite. Gente, quatorze vírgula sete. Eu não acredito. Vamos lá. Quinze mil. Quinze mil. Eu já vou desativar os comentários, porque eu me perco nos comentários. A aula vai começar. Quatorze vírgula oito. Desativar comentários. Vamos lá. Duzenta. Quatorze vírgula nove. Quinze mil. Quinze mil pessoas na minha aula, meu amor. E eu não estou de biquíni. Eu não estou com roupa decotada. Não. Eu não estou cantando funk. Eu não estou descendo, fazendo como que é o nome daquilo? Quadradinho de oito. Qual que é o nome? Não sei. Aquilo que as calipijas fazem. Eu estou falando de língua portuguesa. Quinze mil e quatrocentas pessoas. Desculpe-me. Eu sou um fenômeno. Então, vamos lá. Vou contar a vocês, antes de tudo, uma história para elucidar a importância da aula de hoje. Acompanhem-me por obsequio. A história é a seguinte. Aliás, eu peço que vocês imaginem. Imagine-se agora em um restaurante caro. Caríssimo. Chique. Chiquíssimo. Imagine-se nesse restaurante. É. Mas eu nunca entrei em um, professora. Então, visualize e pense que você entrará em vários. Principalmente se você aprender a falar direito, é claro. Imagine-se nesse restaurante. Dezesseis mil pessoas. Imagine que nesse restaurante haja um daqueles sommeliers chiquíssimos. Muito bem trajado. Muito bem, como diria a vovó, apessoado. Ele usa um terno. Ele está elegante. A barba bem feita. O cabelo bem aparado. E você solicita a ele uma indicação de um vinho. É, você solicita a ele. Você diz que você comerá, talvez, uma massa. E pergunta a ele qual seria o vinho ideal para aquela sua opção. E ele começa a dar uma aula a você sobre os vinhos que existem na casa. Ele fala da raridade daqueles vinhos. Conta que, inclusive, o vinho X foi colhido pelas freiras mancas de um olho só do Himalaia. É. Ele fala da raridade. Ele fala do sabor. Ele fala de tudo. Daquele vinho, da cor. E por aí vai. É. Só que aí, de repente, ele diz que aquele vinho possui menas acidez. Quando esse garçom diz que o vinho possui menas acidez, imediatamente você coloca esse garçom em uma gaveta de menor valia. Você passa a desmerecer aquele garçom. Não, você não é uma pessoa má. Você não é. Você nem gostaria de fazer esse julgamento. Mas você o faz. Faz. Faz porque você é humano. Faz porque o ser humano julga o outro o tempo inteiro. Você aqui está me julgando. Nossa. Ela é mais bonita ainda. No vídeo ao vivo. Sei que pensou isso. Sei. Então, nós julgamos o outro o tempo inteiro. E quando uma pessoa fala mal, quando ela comete determinados erros, nós não perdoamos essa pessoa. Nós desvalorizamos esse indivíduo. E é impressionante como o ser humano, como brasileiro, se atém tanto a conhecimentos técnicos da profissão que exerce, e se esquece da língua portuguesa. Por que você me admira tanto? Por quê? Por quê? Por que há mais de 15 mil pessoas aqui? Por que eu falo bem? Por que você gostaria de falar como eu? Por que você gostaria de ter a habilidade linguística que eu tenho? E esse garçom, quando falou menos, menas, perdão, menas e não menos, quando ele falou seji e não seja, quando ele falou pra mim fazer e não para eu fazer, foi desvalorizado por você. E qual é a minha função hoje? É a função de fazer com que você não entre no papel desse garçom. É a função de fazer com que você não seja menosprezado, desvalorizado por causa do seu português. Então, comecemos. Comecemos. Vamos lá. O primeiro erro. Eu não vou falar aqui nem de seje, nem de esteje, nem de menas, porque isso tudo é muito óbvio. Eu espero que você não seja o tipo de pessoa que comete esse tipo de erro. Comecemos com o uso do onde e do aonde. Anote aí. Regra número um. Onde e aonde. É muito comum ouvirmos o seguinte. Foi uma reunião. Anote o exemplo. Anote. Vamos lá. Se não anotar, não aprenderá. E sairá por aí dizendo que a minha aula não valeu de nada. Quem não anota, não aprende. Muito bem. Foi uma reunião onde nós discutimos muito. Erro. Erro grotesco. Erro, inclusive, juvenil. Onde só se refere a lugar. Reunião não é lugar. Você usar a onde para fazer referência, por exemplo, a casa onde você mora. A casa onde vivo fica no bairro X. A escola onde estudo é pública, é particular. A sala onde estou é grande, é arejada. Onde é para lugar. E reunião não é lugar. Reunião não é lugar. Foi uma partida de futebol. Futebol. Foi uma partida onde nós nos esforçamos muito. Partida não é lugar. Entendi, Cintia. E como substituir? Ó, Cintia Chagas. Maravilhosa. Foi uma partida em que nós nos esforçamos muito. Foi uma partida na qual nós nos esforçamos muito. Entendeu? Foi uma reunião em que houve, e não houveram, falarei sobre isso, em que houve muitas discussões. Foi uma reunião na qual houve muitas discussões. Foi um encontro no qual aprendemos muito. Você não pode falar que foi um encontro onde aprendemos muito. Não. Tudo bem? Então, em primeiro lugar, você anotou. Onde é só para lugares. Maravilhoso. O que colocar no lugar do onde? No qual, na qual e em que? Ponto. Cintia Chagas. Bove, agora. Cintia Chagas, eu tenho uma outra dúvida. Quando usar onde e quando usar aonde? Excelente dúvida. Vamos lá. Anote aí o macete. Anote a palavra. Escreva assim. Onde versus aonde. Depois, para a palavra onde, escreva. Puxe uma seta e escreva a preposição em. Onde, seta, em. Aonde, seta, a. Preposição a. Tá bom? Isso significa o que? Significa que o onde pede a preposição em e que o aonde pede a preposição a. Cintia, não entendi, mas não é para entender. Não é para entender. É para anotar. Anote. Só anote. Pois bem. Anotou. O onde pede a preposição em. O aonde pede a preposição a. Mas como usar? Pois bem. Onde ou aonde você está? Pergunta a namorada ciumenta. Se ela for mineira, ela falará onde cê tá? 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 Não é verdade? Onde ou aonde você está? Questiona a namorada. Será que é onde? Onde você está? Será que é onde você está? Vamos lá. Quem está, está a algum lugar. Ou quem está, está em algum lugar. Em algum lugar. Logo, o correto é onde. Onde você está. Talvez você esteja pensando o seguinte. Bonita, né? Talvez você esteja pensando o seguinte. Eu aprendi com o meu professor que onde dá a ideia de estar parado. E que aonde dá a ideia de movimento. Sim, isso está correto. Todavia, isso gera confusões. Por exemplo, na seguinte frase. Esta é a fonte onde ou aonde busquei informações. A fonte está parada. O verbo buscar dá a ideia de movimento. E aí? Por isso que eu criei esse macete. Fonte onde ou aonde busquei informações. Quem busca informação, busca informação em algum lugar. Logo, é fonte onde busquei informações. Entendeu? Ok. Onde ou aonde você fica hospedado em São Paulo? Quem fica hospedado, fica hospedado a algum lugar ou em algum lugar? Em algum lugar. Onde? Onde você fica hospedado em São Paulo? Mas você ainda não deu nenhum exemplo com aonde. Dar aí. Onde ou aonde você vai? Quem vai, vai a algum lugar. Se você respondeu em algum lugar, o seu problema é de regência. Aí você precisa fazer o meu curso mesmo. O curso Fale Direito Brasil. Não é verdade? Onde ou aonde você vai? Quem vai, vai a algum lugar. Logo, é aonde você vai. A mãe diz pra filha. A minha avó falava muito isso comigo. Muito. Aonde você pensa que vai? Não é assim que as mães falam? Aonde você pensa que vai? Você que é mãe, você precisa dar exemplo para o seu filho. Então, fale corretamente. O exemplo carrega. Aonde você pensa que vai? Porque quem pensa que vai, pensa que vai a algum lugar. Maravilha. Em último caso, você pode recorrer àquela música erudita, chiquíssima, de difícil entendimento. Que é a seguinte. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Pois é, a música está correta. É. É molejo? Acho que é molejo, hein? Pois então. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Porque quem vai, vai a algum lugar. A música está correta. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Tudo bem? Maravilha. Regra número um, dada. Nunca mais erre isso. É muito cafona. Muito cafona. Falemos agora do verbo haver. O verbo haver com o sentido de existir. Outro erro muito comum, recorrente. Não vai para o plural. E aí, meu amor, você diz que houveram deslizes. Houveram. Os ouvidos doem, doem. Você não pode falar houveram. Houveram muitos deslizes. Não, porque o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. E por que será? Talvez você conheça a regra, mas será que você sabe o motivo? Veja o seguinte. O sujeito é o único responsável pela modificação do verbo. Como assim? Vou dar uma frase boba, trivial. A menina saiu cedo. Qual é o sujeito? A menina. É óbvio. Tá. Modifique o sujeito. Retire a menina e coloque as meninas no lugar. As meninas saiu cedo? Não. As meninas saíram cedo. E por que o verbo foi para o plural? Porque o verbo concorda com o sujeito. Ou seja, para um verbo ir para o plural, é necessário que haja um sujeito no plural. Entendeu? Cíntia, eu posso dizer então que o sujeito é o modificador do verbo? Sim. Aliás, para mim, essa é a melhor definição de sujeito. Sujeito é o único termo capaz de modificar o verbo. Ou seja, de fazer com que um verbo vá do singular para o plural e do plural para o singular. Isso é sujeito. Esqueça essa história de que sujeito é aquele que pratica ação verbal. A janela foi quebrada por Pedro. O sujeito aí é a janela. E ela não praticou nenhuma ação verbal. Quem praticou a ação verbal aí foi o Pedro, que é agente da passiva. Ou seja, meu amor, a minha definição de sujeito é muito melhor do que a que você aprendeu. Muito melhor. Sujeito é o modificador do verbo. Então, por que o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural? Porque não há um sujeito. É uma oração sem sujeito. Você não pode... Houveram muitos problemas. O sujeito não é muitos problemas. Houve muitos problemas. O verbo haver no sentido de existir não vai para o plural porque ele não tem sujeito. E a mesma coisa ocorre com o verbo fazer. É. O verbo fazer. Anote aí. Erro 3. Número 3. O verbo fazer. Quando o verbo fazer indicar tempo decorrido, tempo passado, ele não irá para o plural. Vamos lá. Faz ou fazem 10 anos que trabalho aqui? Não sei. Fazem 10 anos? Eu concordo com o número? Não. Não. Oração sem sujeito. Faz 10 anos. Faz anos que não vejo João. E eu brinco que a regra do fazano, sabe o restaurante fazano chiquíssimo? O hotel fazano também chiquíssimo. Então, os fazanos são ótimos. Falei disso no meu primeiro ou no meu segundo livro, não me lembro. Os fazanos são ótimos. Eu criei isso. É a regra do fazano. Os fazanos são ótimos. Por quê? Porque faz anos que não vejo João. Faz anos que não te vejo. Faz anos que não te vejo. Regra do fazano. Os fazanos são ótimos. Faz anos. Faz anos. Qual a dificuldade? Faz anos. Faz anos. Faz anos. Adoro fazano. Adoro os fazanos. Adoro. Faz anos. Faz anos que não vejo João. O verbo fazer, quando indica tempo decorrido, não vai para o plural. Faz anos. E o verbo fazer? O verbo fazer, quando indica fenômeno da natureza, também não vai para o plural. Como assim? Não entendi nada. Não é para entender, é para anotar. Anote. O verbo fazer, quando indica fenômeno da natureza, não vai para o plural. Por exemplo, faz, faz verões lindos em Paris. Aliás, o amanhecer mais bonito que eu vi em toda a história da minha vida foi em Paris. E não falo isso para ser chique, não. O amanhecer em Paris, no verão, é uma coisa... É rosa. É rosa. É lindo. É rosa. Faz verões lindos em Paris. Não há sujeito. Então, você não coloca o verbo fazer no plural. Quem é o sujeito aí? São Pedro? Deus? Não há sujeito. Tudo bem? O verbo fazer, quando indica tempo passado, não vai para o plural. Faz anos que não vejo João. E o verbo fazer, quando indica um fenômeno da natureza, também não vai para o plural. Faz verões lindos em Paris. Maravilha. Falemos agora de outro erro. Ai, quando eu ouço este erro, eu julgo a pessoa. Eu não consigo não julgar o indivíduo que fala o seguinte. A nível de segurança, estamos bem. A nível de gerência, estamos bem. Péssimo. A nível de é só do mar. Aquela cidade fica a nível do mar. A expressão a nível de serve para fazer referência única, exclusivamente, ao mar. A nível do mar. Você deve falar em nível de. Anote aí. Trocar o a nível de por em nível de. Em nível de gerência, estamos bem. Mas, você pode usar expressões mais elegantes, como no que concerne a gerência, estamos bem. No que se refere à gerência, estamos bem. No que diz respeito à gerência, anote. Você vai esquecer tudo. No que diz respeito à gerência, estamos bem. No que se refere à gerência, estamos bem. No que tange à gerência, estamos bem. Tudo bem? Tudo bem. No que se refere, no que tange, no que diz respeito, no que concerne. Maravilhoso. As suas ideias vão ao encontro das minhas ou vão de encontro às minhas? Eu faço reuniões, reuniões diariamente com clientes que me contratam para palestrar. E hoje, houve e não houveram três ou quatro reuniões. Em duas, os meus clientes acertaram essa regra e eu fiquei muito feliz. Eles falaram, Cíntia, o que você pretende falar na palestra vai ao encontro da nossa empresa. Eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque a maior parte das pessoas fala que vai de encontro a. Existe a expressão ir de encontro a. Existe essa expressão da ideia de divergência. Suas ideias vão de encontro às minhas. Ou seja, nós divergimos. E o que ocorre comigo cotidianamente? As pessoas dizem, professora, as suas ideias, a sua palestra, o seu conteúdo vai de encontro às ideias da nossa empresa. Vai de encontro ao que pensamos. E aí eu penso, então, está tudo errado. Por que vocês estão me contratando? O correto é ir ao encontro de. Então, anote. A expressão ir ao encontro de versus a expressão ir de encontro a. Ir ao encontro de, da ideia de convergência. Nós convergimos, nós concordamos. Ir de encontro a, d de divergência. Você entende? Divergência. Nós não concordamos. D de divergência. Pronto? Ou, então, pode dar ideia de choque. O carro foi de encontro ao poste. Tá bom? Agora eu preciso. Eu preciso que você pare de usar erroneamente a palavra assertivo. Aliás, eu vou dar um corte aqui para a minha equipe que gosta de pegar cortes das minhas aulas ao vivo e não lives. Pare de usar a palavra assertivo erroneamente. Pare, assertivo nada tem a ver, e esse ter a ver é sem H, nada tem a ver com acertado. Você pode ser assertivo e falar uma série de bobagens, de impropérios. Você pode ser assertivo e errar. A assertividade está ligada à boa comunicação. Está ligada a atingir o objetivo. Eu fui assertivo. As pessoas entenderam o que eu falei. Mas não necessariamente eu acertei. Entendeu? Assertivo é uma coisa. Acertado, certo, correto é outra coisa. Então, quando você disser que fulano foi muito assertivo ao afirmar tal coisa, pense no que você quer dizer. Você quer dizer que ele se comunicou bem ou você quer dizer que ele acertou. São coisas diferentes, tá bom? E eu preciso que você pare, de uma vez por todas, de agradecer as pessoas com a palavra gratidão. Gratidão não é forma de agradecimento. Gratidão é um sentimento e dos mais nobres. Mas pare. A pessoa, você vai comprar um pão na padaria e você diz para o caixa. Se você utilizar a palavra gratidão para se dirigir ao caixa da padaria, o que você usará para aquele que ajudar a sua família, por exemplo, em um grave problema? Diga para mim. Gratidão não é forma de agradecimento. Gratidão é um sentimento. Eu sinto gratidão, mas eu não posso falar para uma pessoa que me faz um favor o seguinte. Gratidão. Gratidão. Amor de Deus. Falemos agora dos estrangeirismos. Perceba que eu elegi alguns temas sobre os quais eu precisava falar aqui para que você parasse de errar tantas bobagens. Estrangeirismos. O estrangeirismo é um fenômeno. É um fenômeno. O que é um fenômeno? O fenômeno é aquilo que ocorre. Você não consegue evitar um fenômeno. Entendeu? Eu, Cintia Chagas, sou o quê? Um fenômeno. É, eu sou um fenômeno. E o estrangeirismo, como um fenômeno, ele não é evitável. Não se evita o estrangeirismo. Outro corte bom aqui para a minha equipe. Não se evita o estrangeirismo. O estrangeirismo sempre ocorreu e sempre ocorrerá da nação de maior poder para a nação de menor poder. É por isso que você fala abajur. Porque durante uma época a França exerceu poder sobre o nosso país. Influência. É por isso que você fala sutiã. Entendeu? Hoje em dia você fala brainstorming. Você fala essas bobagens todas que você fala em inglês. Porque a nação de maior poder, no que se refere a nós, são os Estados Unidos. Tudo bem. Eu não quero... Veja o que eu quero dizer com isso. Eu não quero que você fale rato no lugar de mouse. Eu não quero que você fale centro de compras no lugar de shopping. Não é isso. Eu só quero que você não seja um imbecil. Um completo imbecil. Que fala que vai fazer uma call. Porque está no deadline para passar o briefing. Isso é de uma imbecilidade. Isso diminui tanto o seu valor. Você não imagina. Diminui. E eu vou dar os motivos. Diminui. Porque você demonstra uma síndrome de vira-latas inquestionável. É. Eu vou falar em inglês. Porque assim eu serei mais chique. Não. Você é brega mesmo. E diminui. Porque a elegância está no equilíbrio. Está na harmonia. A elegância, tanto do ponto de vista das roupas, das vestimentas, da maquiagem, quanto da linguagem, mora, reside na harmonia, no equilíbrio das formas, das cores, das palavras. Então, pergunto a você. Diga para mim. Há elegância na frase. Vamos fazer uma call porque eu estou no meu deadline para passar o briefing. Preciso estartar o projeto. Aí estartar é um imbecil de marca maior. Não há como recuperar a pessoa que fala estartar. Não. Nem eu recupero essa pessoa. Essa pessoa foi tomada por uma imbecilidade que não tem fim. Você é uma pessoa sensata. Você está aqui agora comigo. Não há equilíbrio. Não há elegância numa frase como essa. E dou agora a você o terceiro motivo para que você não use estrangeirismos. Você dificulta a comunicação. Call. Eu não sei mais o que é call. Você vai ligar para mim? É uma ligação? Então, faremos um FaceTime. Estamos falando do Zoom. O que é uma call? Diga para mim. Briefing. Nem todo mundo sabe o que é um briefing para que você saia por aí falando. Você dificulta a comunicação. E para você aí que gosta de falar de exclusão, de preconceitos e tudo, você exclui os que não têm acesso ao conhecimento, os que, perdão, os que não tiveram acesso ao conhecimento da língua inglesa. Entendeu? Então, deixe de ser cafona. E só use palavras em inglês quando for realmente necessário. Palavras que já tenham, que já façam parte da língua portuguesa, como shopping, como deletar. Aí, tudo bem. Maravilha. Será que eu preciso dizer que meio, quando significa mais ou menos, não vira meia? Sim ou não? Falarei. De qualquer modo. Meio, quando significar mais ou menos, não virará meia. Você não pode dizer que você está meia cansada. Ah, eu estou meia cansada hoje. Meia cansada. E passa a mão aqui no pescoço. Meia cansada. Ou você está cansada da cintura para baixo ou da cintura para cima. Meia metade. Ou então é aquilo que você coloca no seu pé. Tá? Eu estou meio cansada. Mais ou menos cansada. Falemos agora de um erro que pessoas muito, muito, muito cultas cometem. A regência do verbo implicar. Implicar, quando tem o sentido de gerar consequência, não levará a preposição em. Você não pode falar o seguinte. As atitudes do funcionário implicaram na demissão deste. Não. As atitudes do funcionário implicaram a demissão deste. E a mesma coisa ocorre com o verbo acarretar. Você não pode dizer que as atitudes do funcionário acarretaram na demissão. Não. São verbos transitivos diretos. Acarretaram a demissão. Será que você sabe o que é um verbo transitivo direto para entender o que eu estou falando no curso Fale Direito Brasil em cima? Implicaram a demissão. Acarretaram a demissão. E um outro verbo que pessoas extremamente cultas erram é o verbo corroborar. Anote aí. E aí você diz agora para mim, mas eu nem sei o que é corroborar. Nunca ouvi esse verbo. Ou se ouvi, não lembro. Corroborar. Corroborar significa concordar, confirmar. Então vamos lá. Suas ideias corroboram as minhas. As suas ideias confirmam as minhas. Corroboram. Confirmam as minhas. Não é corroborar com. É corroborar o. E eu aprendi isso de uma forma. Eu tive um professor na faculdade chamado José Américo de Miranda Esbarro. Ele é o homem, um dos homens por quem eu mais nutro admiração na vida. Nunca mais soube dele, inclusive. Não sei se ele hoje olha para mim e sente vergonha de eu ter me tornado uma professora midiática. Ou se ele sente orgulho. Ou se ele não sente nada. Se ele é indiferente. Gostaria muito de rever o professor José Américo. Ele foi meu orientador de pesquisa na UFMG. Sei que depois ele foi para a Universidade Federal do Espírito Santo. E até hoje eu me lembro dele com muito, muito, muito carinho e muita admiração. Porque ele era um dos poucos professores na UFMG que de fato dava aula. É. Um dos poucos. Sabe o professor que enche o quadro e dá aula mesmo? Era ele. De uma cultura inenarrável. Ele se formou em medicina. Ele era médico. Ele atuou como médico. Largou a medicina. Porque ficou comovido com o fato de as pessoas não conseguirem curar doenças. Não por não poderem ter acesso à saúde. Mas por um motivo muito pior. O de não conseguirem nem comprar remédio. Eu me lembro da época em que ele me contou isso. E fato é que ele fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ele tinha na casa dele mais de 30 mil livros. E eu fui à casa dele uma vez pegar um documento e vi os 30 mil livros lá. É o homem mais culto com quem eu já tive contato na vida. Professor José Américo de Miranda Barros. Onde o senhor estiver, saiba que eu admiro muito o senhor. Muito, muito, muito. Mas enfim. Era para falar do verbo corroborar. Eu sempre tive muito apreço pela gramática. Pela gramática da nossa língua. E uma vez assistindo a aula dele, ele dava aula de literatura. Literatura brasileira. Barroco. Eu tive aula com ele sobre o barroco. Sobre, enfim. E aí eu disse, professor. Levantei a mão. Professor. Mas isso corrobora com blá, 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 blá. E ele disse para mim. Você. Logo, você que tanto fala de gramática, você que defende tanto a gramática, errou o verbo corroborar. Corroborar é verbo transitivo direto, Cíntia. Corrobora o e não com. Corroborar o e não corroborar com. E aí agora eu preciso falar de um erro muito comum, que é o erro relacionado ao advérbio literalmente. Você diz assim. Hoje, esta empresa está literalmente pegando fogo. Então, chame os bombeiros, meu amor. Porque o que é literal é aquilo que de fato ocorre. De fato, ocorre. Literal. Ocorreu literalmente. Eu literalmente enfiei o pé na jaca no fim de semana. Então, você pegou uma jaca e colocou o pé nela. Literalmente é só para aquilo que for literal. Entendeu? Eu literalmente estou suando muito. Aí tudo bem. Esse exemplo foi péssimo, inclusive. Um dia eu fui dar uma entrevista e a pessoa falou o seguinte. Hoje, literalmente, nós precisamos pisar em ovos para falar, porque tudo ofende. E, obviamente, eu não resisti. Eu disse, é mesmo. E como foi pisar nos ovos? Diga para mim. Cuidado com a literalmente. Tá bom? Não use o literalmente se a coisa não for literal. E, por fim, falemos do verbo agradecer. Você pode dizer, sou eu que agradeço. Lindíssimo. Você pode dizer, sou eu quem agradeço. Muito bonito. Mas chique. Chique. Chiquíssimo. É dizer, sou eu quem agradece. É. Fazer a concordância com a terceira pessoa é sempre mais chique do que com a primeira pessoa. Sou eu quem agradeço. Eu concordei com eu, primeira pessoa. Sou eu quem agradece. Eu concordei com quem? Com a terceira pessoa. É. De uma elegância inquestionável. E você já deve ter percebido com a minha fala que o português se tornou um diferencial. Não é verdade? Tornou-se um diferencial. Porque o conhecimento técnico hoje está fácil. Qualquer um adquire conhecimento técnico na área que se propõe a estudar. Mas o conhecimento linguístico é para poucos. Nós vivemos em um país em que o acesso à educação básica é muito ruim. Então, o que diferencia o joio do trigo hoje é a língua portuguesa. Não sei se você sabe, mas o QI da população diminuiu. Diminuiu consideravelmente desde mais ou menos 1960. Não sou eu quem fala. Você pode olhar no Google. Há uma pesquisa sobre isso. Uma, não várias. E sabe por que o QI da população diminuiu consideravelmente? Porque as pessoas passaram a utilizar palavras mais simples. Porque o arcabouço vocabular do cidadão brasileiro diminuiu. Diminuiu porque ele não lê mais. Porque ele passou a se interessar pelas tecnologias. Porque ele passou a desvalorizar a própria língua. A partir do momento em que uma pessoa tem um arcabouço vocabular menor. Em que ela restringe a capacidade lexical dela. Ela restringe também a capacidade de formular pensamentos mais, digamos assim, mais, ribotril, ribotril, mais sofisticados. É. Quanto menor for o seu arcabouço vocabular, menor será a sua capacidade argumentativa. Entendeu? E outra coisa, quanto menor for a sua capacidade de utilizar os verbos, a sua capacidade de construção sintática, menor será o seu poder de persuasão, o seu poder de convencimento. Porque se você não tem recursos vocabular, recursos linguísticos, lexicais, sintáticos, para elaborar frases, sejam frases pensadas, sejam frases escritas, você passa a ter, se você não tiver isso, você passará a ter um valor muito menor. Repito, se você não tiver recursos vocabulários, lexicais, sintáticos, para elaborar frases, você terá uma menor condição de elaborar pensamentos, logo, de discutir. E você será menos convincente, menos interessante e, obviamente, ganhará menos. No fim das contas, meu amor, tudo resvala no dinheiro. E é por isso que você precisa fazer o meu curso, o Comunique-se e o Fale Direito Brasil. Os dois. Hoje, obviamente, o foco da questão é o Fale Direito Brasil, que trata exatamente de gramática, mas não a gramática do início ao fim, porque você não tem tempo para isso, você é adulto, você precisa de uma gramática para você, desenhada para você, uma gramática, digamos assim, você precisa de alguém que conheça a gramática de cabo a rabo, do início ao fim, e que consiga pegar da gramática, trazer da gramática, o que é necessário para você, você que é um profissional e que não tem tempo para perder. Você que precisa apenas não passar vergonha, não é verdade? Você que precisa, você que precisa ter uma boa imagem, você que não pode ser julgado, mal julgado, você que não pode ser aquele garçom do início da nossa conversa, aquele sommelier, corrigindo-me, do início da nossa conversa. É, e aí entra o Fale Direito, que custa muito pouco, R$ 49,60 por mês, R$ 49,60 por mês, R$ 12 de R$ 49,60, para que você fique chique, chiquíssimo, maravilhoso e cada vez mais interessante, o que são R$ 49,60 por mês? Diga para mim, perto de tudo o que você terá. Acesso por um ano, R$ 497 à vista, você pode pagar no Pix, no cartão de crédito, no cartão de débito, no boleto e por aí vai. Um ano de acesso, já falei, e certificado, certificado de conclusão. A plataforma, é a plataforma Hotmart, a mais confiável do mundo, sete dias de garantia, esses dias de garantia são, são, são uma exigência da lei, você compra agora, e se você se arrepender, sabe-se lá por quê? E se você se arrepender, você tem sete dias para pedir o seu dinheiro de volta, mandando apenas um e-mail, quero meu dinheiro de volta, ela não é tão boa como eu imaginava. Ó, vida, impossível, isso é impossível. Vou abrir para comentários, temos quatro minutos exatamente, e você pode me perguntar o que você quiser. O curso, você encontra no link aqui da biografia do meu Instagram, Fale Direito Brasil. É o nome do curso. Vamos lá. Amei. Você sabia que esses Is do Amei, a repetição da letra I, tem nome na gramática? Chama-se vogal de repetição. A vogal de repetição é utilizada para exprimir emoção. Obviamente, você só usa em contextos informais como este aqui. Obrigada, eu, está correto. Só é horroroso. Jô Soares usava muito, inclusive. Aí, do nada, vem uma pessoa e pergunta, como nos vestir na praia? Camisa, meu amor, camisa. Boa noite, gostei bastante da aula. Muito obrigada. Mara, Marau, que maravilhosa. Esse que tem acento circunflexo, tá? Porque ele ocorre no fim da frase. Comprarei o curso. Compre agora. Saia daqui agora e vá lá. Excelente aula. Como você fez falta. Muito obrigada pelos elogios. Vou comprar o curso. Muito bem. Compre mesmo. Alguma dúvida? As mensagens pararam de aparecer aqui para mim. O uso dos porquês. Há um módulo no curso só sobre isso. Eu rio, está correto. Eu rio. Do verbo rir. Você pode comprar o meu livro. Está à venda na Amazon. Sou péssimo em português. Ele nunca sai do primeiro lugar na categoria. Quero dizer, nunca não. O ano tem 365 dias. Pelo menos em 360. Ele é o primeiro na categoria. Te amo ou amo-te? Amo-te. Não se inicia a frase com o pronome obliquátono. Ei, Cláudia. A Cláudia é um exemplo excelente. Um exemplo excelente. A Cláudia era empregada doméstica. Comprou o meu curso Fale Direito Brasil. E se formou em Direito. Passou em concursos. E está cada dia mais exuberante. Cláudia Souza. Meu orgulho. Tenho muito orgulho de você. Muito orgulho mesmo. A Cláudia entendeu a importância da linguagem. Bem, já que não há mais perguntas sobre o curso e o nosso tempo vai acabar, termino por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelos elogios. 11.500 pessoas. Vocês não vão embora, né? É sempre assim. Eu acho que vocês gostam de olhar pra mim. Eu sei. É um prazer enorme. Muito obrigada. Viu? Mesmo. Fale sobre o uso da crase. É a primeira aula do curso Fale Direito Brasil. Uma aula muito completa. Com música, inclusive. É, musiquinha. Pois é. Muito obrigada. Viu? 10.900 pessoas. Até a próxima. Beijo. Gente, eu esqueci como que... Ah, é aqui. A louca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.